Oi gente! Grandes facas de sobrevivência podem ser usadas para tarefas realmente exigentes. Cortar, construir abrigo ou fazer fogo, tudo é possível. Embora muitas vezes você possa fazer muito mais com uma faca pequena do que você imagina inicialmente, uma faca grande de sobrevivência costuma ser muito mais agradável de se trabalhar. Especialmente ao cortar grandes pedaços de madeira ou ao remover vegetação densa. É aí que você pode realmente usar os centímetros extras. A diferença entre um facão e uma grande faca de sobrevivência às vezes é difícil de encontrar. Há, por exemplo, facões que foram produzidos para situações de sobrevivência, mas também facas de sobrevivência com o mesmo comprimento de lâmina e capacidades de corte que também podem funcionar como um facão. Para o vídeo de hoje selecionei para você três facas com lâminas grandes de cerca de 20 centímetros. Espero que gostem! Dart Top Knives Essa faca é feita nos Estados Unidos com alta qualidade, possui revestimento de tração, tendo a ergonomia de cabo perfeita. A Tops Dart tem um design bem pensado. É feita de aço carbono 5160 com construção de barriga recurvada e lâmina inclinada para baixo. A Dart torna o corte em áreas fechadas muito mais fácil, com menos movimento e energia gasta. Essa faca foi e atualmente é usada ativamente pela comunidade de operações especiais e resgate de reféns com sucesso notável. O cabo é de micarta de linho preto com detalhes contrastantes, mantendo a empunhadura ergonômica e agregando ainda mais a sua aparência robusta. Ela é full-tangue. Os recursos de segurança também foram levados em consideração pelo designer, já que o shoyle indexado e a proteção frontal oferecem segurança adicional, combinada com seções de reforço superior e inferior para tração ao cortar em locais mais apertados. Por fim, a extremidade estendida do cabo pode ser usada como uma ferramenta de impacto e também tem um furo para cordão, se necessário. Ela vem com uma bainha de cinto de cordura preta forrada e resistente com amarração nas pernas e é compatível com mole. É uma faca pronta para executar uma variedade de tarefas de corte. Vamos às dimensões e peso dessa faca. A altura da lâmina é de 4 cm. O comprimento da lâmina é de 19 cm. A sua espessura é de 5,6 mm. O comprimento total da lâmina é de 32,5 cm. O peso da faca é de 431 gramas. O seu peso com bainha é de 623 gramas. O material da bainha é nylon balístico. E ela é de 56 a 58 na escala Rockwell. Xerade Little Rick Bela e ultra-robusta faca utilitária da fabricante Xerade, modelo SCHF28, também conhecida carinhosamente como Little Rick, com tamanho grande e construída com materiais de excelente qualidade. Ideal para a média e grandes tarefas e até mesmo como meio de defesa ostensivo, podendo ser usada na cintura ou acoplada a coletes e cintos de forma prática e de fácil acesso. Seu peso balanceado facilita o uso em situações diárias. Já seu cabo emborrachado mantém o grip sobre qualquer circunstância. Seu design e acabamento Titanium Coated confere visual tático e imponente. O formato Drop Point garante alto poder de perfuração e corte. Aliado ao peso, esse conjunto parrudo facilita golpes e ataques em situações de defesa pessoal, caça e bushcraft extremo. Essa faca é toda feita com materiais premium. A lâmina Fultang tem um aço especial, o aço 65MN e também encontrada no aço 8CR13MOV. E o acabamento em titânio confere a ela essa faca, robustez e resistência contra corrosão e outras intempéries. Ela vem com uma bainha de kydex e esta bainha a mantém perfeitamente no lugar. Lembrando que a Xerade produz ótimas facas por ótimos preços. É nisso que eles são bons. Existem poucas marcas que podem competir com esses tipos de preços da Xerade. Na minha opinião pessoal, acho que é uma marca que vale muito a pena. Inclusive, ela está hoje com um preço bem convidativo na nossa loja do canal. O link vai estar aqui embaixo na descrição pra você. E agora vamos lá pra ver as medidas dessa faca. Seu comprimento total é de 35,6 cm. O comprimento da lâmina é de 20,3 cm. A espessura da lâmina é de 5 mm. O material do cabo é em TPE HUBBER. Seu peso total é de 560 gramas. Cold Steel Drop Forged Survivalist A Cold Steel Drop Forged Survivalist é uma faca de sobrevivência grande e robusta forjada a partir de um bloco sólido de aço 5200. Este é um tipo de aço para ferramentas que era originalmente usado para rolamentos de esferas. Logo, concluiu-se que ele também tem excelentes propriedades para ser usado em facas. É resistente, fácil de afiar e retém bem seu fio. No entanto, o aço 5200 não é inoxidável. É por isso que a Cold Steel aprimorou a Drop Forged Survivalist com um revestimento em pó cinza fosco. E isso ficou bem legal. Não importa se você vai caçar animais grandes ou quer passar um fim de semana na floresta, a Survivalist provavelmente não vai te decepcionar. É uma faca perfeitamente equilibrada com uma ponta afiada e poderosa que corta indo e vindo. Extremamente forte e resistente porque não há nada para quebrar, ficar solto ou desgastar. Sua estrutura monolítica torna a lâmina, a guarda e a espiga uma peça inseparável. É leve o suficiente para carregar o dia todo e com certeza durará uma vida inteira caso você dê a manutenção adequada. A Drop Forged vem com uma boa bainha Security X que pode ser facilmente usada por usuários destros e canhotos, dando a você opções de transporte confortáveis e seguros no campo. E agora vou te passar as dimensões desta faca. Altura da lâmina, 3,9 cm. Comprimento da lâmina, 20 cm. Comprimento total da faca, 33 cm. Espessura da lâmina, 6 mm. Peso da faca, 405 gramas. Peso da faca com bainha, 519 gramas. Material do cabo, FRN. Material da bainha, polímero Security X. E essas foram as três facas grandes de sobrevivência que apresentamos hoje. A Dart da Top Knives, a Shrade Little Rick e a Cold Steel Drop Forged Survivalist. Cada uma com suas características únicas que as tornam indispensáveis para diferentes situações de sobrevivência. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Comente abaixo qual dessas facas você levaria para sua próxima aventura e porquê. Vou adorar ler. Te vejo no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.